Veremos uma bela exposição que acontece na Casa de Cultura de Paracatu. Hugo Martins foi um paracatuense casado com Carmen Rosa, no qual faz todas essas peças. A Carmen hoje ainda tem continuidade em alguns trabalhos. E um paracatuense que deixou realmente marcado o seu trabalho, a sua obra, sua devoção pelos santos, sua parceria sempre com a Igreja Católica, um fiel, inrelutável, e um paracatuense nato de um coração enorme. As obras de Hugo representam Paracatu, representam nós, representam a nossa cidade, representam as nossas pessoas, representam a nossa fé. Paracatu é uma cidade muito cristã, uma cidade que tem um alicerce muito grande, um pilar muito grande em questão de sua própria fé. E o Hugo representa isso, um dos maiores santeiros que teve em Paracatu e em Minas Gerais. A maioria dessas obras são de colecionadores particulares, que nós conseguimos angariar. Então teve várias pessoas da cidade que emprestaram as obras para a exposição, para rodarmos a exposição. Pegamos obras de Brasília, de um colecionador que tem mais de 120 peças, é o maior colecionador de Hugo Martins, de obras, entre oratórios, santos, oratórios em formato de ovo, esmoleiros, placas, que são peças diferentes, mas todas que remetem ao Santíssimo, todas que remetem ao Santos. Então todas essas obras são de colecionadores, mas temos as três últimas peças, que são vendáveis, mas elas são vendáveis através da sua própria esposa, da Carmen, que também é criadora das peças. Então hoje nós temos três peças, as três últimas peças de Hugo Martins estão à venda. Essa nossa exposição, ela fica até dia 30 de outubro, porque nós vamos comemorar agora, no mês de outubro, no próximo mês, o aniversário da cidade, e também queremos deixar, porque nós vamos ter um grande volume turístico na cidade, do final de setembro até o mês de outubro. Então nós estamos preparando a casa, vamos deixar essa exposição por 45 dias. É uma exposição belíssima, imponente, e que traz realmente a imagem do Hugo, o que ele foi para Paracatu, junto com a Carmen, sua esposa, e dessas peças que ficam na memória de Paracatu. Olha, eu gostaria de convidar todos que estão nos assistindo, venham à Fundação Municipal Casa de Cultura, conhecer quem foi Hugo Martins, o maior santeiro de Paracatu, um dos maiores santeiros de Minas Gerais, e vamos deixar a exposição aberta durante 45 dias. Aguardamos todos vocês. A Fundação Municipal, funcionando agora com um novo horário, a Fundação Municipal agora acontece de domingo a domingo, de 8 às 18. Todos os dias, a Fundação Municipal Casa de Cultura abre suas portas às 8 horas da manhã e encerra seus trabalhos às 18, de domingo a domingo. Isso para trazer mais turismo, para poder angariar, trazer mais pessoas, e para poder também atender a demanda da cidade e das pessoas que querem visitar esse lugar maravilhoso. Aguardo todos vocês. Tchau, 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 tchau.